Boa noite, diz segunda-feira a toda a nossa audiência. Hoje, o presidente Zelensky da Ucrânia prolongou o estado marcial, a lei marcial, por mais 90 dias, o que obriga os homens de 18 a 45 anos a permanecerem no país para lutarem juntamente com o exército, se necessário. Não podemos nos esquecer que no próximo dia 24, a guerra completará seis meses, e com isso, uma crise humanitária generalizada pelo país, com grande parte da sua infraestrutura destruída, além, é claro, de milhares de vítimas e milhões de refugiados pela Europa. Nesse contexto, a gente vê que a Ucrânia, apesar de ter tido ganhos importantes em algumas regiões e impedindo o acesso dos russos à capital Kiev e outras regiões do norte do país, as perdas no Dombássio são consideráveis, principalmente toda a província de Lugansk, e agora também bombardeios praticamente diários na província de Donetsk, essa outra que também compõe a região. No lado da Rússia, a gente vê que o presidente Putin fez uma declaração polêmica, dizendo que o país está disposto a enviar armamentos a todos os seus aliados e correligionários, seja no continente asiático, africano e até mesmo na América Latina. Ele exalta aqueles países que, segundo ele, são autênticos e não se curvam à hegemonia de algumas potências mundiais, já que ele prega a cooperação tecnológica entre os países e também o mundo multipolar. Também exaltou a tecnologia do armamento russo, dizendo que o país fez bilhões de dólares em exportações nesse quesito nos anos passados e que em algumas categorias, inclusive, esses armamentos chegam até a superar a eficiência, a eficácia do que os armamentos produzidos pelos seus adversários, muito provavelmente os Estados Unidos e outros membros da OTAN. Muito provavelmente, ao longo dessa semana, alguns líderes ocidentais reajam a essa declaração, que é muito polêmica e pode significar a expansão da esfera de influência russa, principalmente no quesito militar. Falando da questão asiática, vamos passar um breve panorama do Afeganistão. Eu que estive nesse país em 2021 e pude ver um governo diferente daquele atual. Muito chocante as imagens e os relatos que chegam de grande parte da imprensa internacional e também de conhecidos daquele país que, nos últimos 50 anos, tanto sofreu. Depois da tomada de Cabu pelo Talibã, em 15 de agosto de 2021, nós temos uma queda considerável dos direitos das mulheres e das minorias étnicas, principalmente os Hazaras. Apesar da permanência dos americanos pelos 20 anos passados ter sido bastante polêmica e criticada, aconteceram alguns avanços, sim, nos aspectos de igualdade e com o aspecto da lei e do direito e o acesso à educação e ao mercado de trabalho por parte das mulheres. Algo extremamente comprometido, principalmente nas regiões mais pobres e rurais do Afeganistão. Vemos que muitas mulheres em algumas províncias não podem sair desacompanhadas, além, é claro, de ter a sua alfabetização e seu processo educacional totalmente comprometido e também não poder, muitas vezes, trabalhar, a não ser em algumas localidades da capital. Vemos que, do aspecto diplomático, o Talibã transformou o Afeganistão em um estado páreo, um estado isolado da comunidade internacional, onde não há nenhum tipo de comércio oficial entre as nações e onde há também a grande falta de itens de primeira necessidade, principalmente alimentos e remédios, o que promove uma onda generalizada de miséria pelo país e também uma onda de fome, onde as Nações Unidas olham para essa questão com bastante atenção. Ao mesmo tempo, um caos financeiro num país em que instituições bancárias são quase inexistentes e o dinheiro vivo é praticamente a única forma de se comprar ou se vender qualquer coisa na sociedade. É um país que não tem um prognóstico muito positivo se nós considerarmos que os americanos deixaram grande parte dos seus armamentos para trás e, com isso, o Talibã permaneça no governo por mais boas décadas. Qualquer atualização, seja quanto à guerra da Ucrânia, seja com a questão da geopolítica, em outras partes do mundo, viremos aqui para atualizá-los em primeira mão. Luca Bassani, de Chegin, na Polônia, para a Jovem Pan News.